Olá, 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 meus queridos, meus abençoados por Deus, vamos lá mostrar a organização aqui do meu guarda-roupa, né? Depois daquele vídeo que eu fiz com as minhas crianças, neta e neto, fizeram nas minhas roupas, nas roupas deles, que foi uma bagaceira só, né? Mas, enfim, né? Se a gente tivesse dinheiro, se eu pudesse, meu dinheiro desse, meu povo, eu não estaria aqui, não. Eu estaria aí nas ilhas da vida com essas crianças, só cansando eles, porque os meninos deixam a gente doidinha da vida, né? Dentro de casa, sem muito espaço pra brincar, sem muita invenção, mas graças a Deus que eu consegui organizar toda aquela roupa aqui, ó, tá as roupas deles. Aqui se encontra a meinha, calcinha, cuequinha, tudo arrumadinho pra quando for, quando dá banho e for trocar, né, meu povo? Já pegar os negocinhos, né? E já, e já pegar já tudo dobradinho certinho. Aqui se encontra as roupas de escola, que tive que estar indo uma semana levar e buscar na escola, então já tomava banho aqui, já trocava, então já tá tudo limpinho, lavadinho. Aí quando for, quando voltar as aulas, né, aí volta as atividades, né, meu povo? Uf, mas é cansativo, viu? A roupa quando você lava, que dobra, que deixa tudo arrumadinho, não é tão bagunçado, mas com criança, olha só. Pois é, aí tá tudo em ordem, tá tudo bonitinho, escondi até aqui as roupas deles no meio das minhas roupas, pra que eles não venham achar, né, meu povo? Pra bagunçar de novo. Porque eles aproveitam, quando a gente tá fazendo o serviço, né, quando a gente tá, quando eles acham que a gente não tá vendo, aí a gente vem ver. Imagina só o que que eles estão fazendo. Organizei tudo, porque todas essas roupas eles desceram pra baixo. Pensa você, é, 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 é fú, os bichinhos tem um gás, aqui também organizei esse lado, né, organizei, já tirei as roupas de calor, né, só deixei alguns, porque aqui é assim, né? Começa às vezes no final do dia, às vezes à noite, muda um pouco a temperatura e a gente tem que ter as roupinhas também de acordo. Só não é vestido, brusinha, de sem manga, não, né? Mas, vamos lá. Hoje em dia, né, povo, as pessoas tão vendendo as roupas, umas roupas tão mal feitas, cara, da bexiga, da bexiga lixa, como diz os nordestinos, ou seja, da bexiga preta, que é aquela formiga morda, hein, pelo amor de Deus, quem conhece formiga preta? Olha só, comprei esse vestido, aí, usei ele, quando penso que não, começo a sentir um ventinho, sabe? Um ventinho estranho, eu falo, ué, que vento é esse? Tá parecendo que o vestido tá rasgado, tá descosturado, olha só. Imagina que lado, né, meu povo? Aonde que ficou esse racha? Aonde? Que altura das alturas ficou esse racha aqui, ó? Descosturado, meu povo. Aí eu vou mostrar pra vocês, olha só, o perigo da gente ficar nu por aí. Né? Olha só, olha só, aonde que eles fazem as costuras, ó. Olha, na beiradinha do negócio, aí o negócio desgasta tudo, meu povo, ó. Ó, só em fazer assim, ó, a costura abre. Olha pra isso. Olha pra isso. Des, é, como é que chama? Se soltou, desgastou todo na parte de trás, meu povo. E eu tava indo pro centro, fresquinho, gostosinho, né? Porque agora a moda é estampado, a moda agora é longo. Agora com o vestido arrastando no chão com a traseira pra fora. Mas ia ser muito engraçado, hein? Oh, meu Deus do céu. É uma pessoa que mica, meu povo. Ainda bem, ainda o bem que eu uso é minhas carçolas. E não é pequena, não. É grande. Porque aí já tampa é tudo. Pelo menos a minha salvação poderia ser essa, né? Mas começo a sentir um ventinho estranho. Ventando, entrando o vento. Falei, uai, que negócio é esse? Que eu viro, que eu rodo o vestido. O vestido vem pra frente, eu olho. Já pensou, meus amigos? Bem no popô. Ai, Jesus Cristo, tem que dar risada, porque não dá pra aguentar um negócio desse. Mas já pensou? Você paga caro os negócios por uma porcaria. Mas eu vou lá no Brás, na próxima vez. Vou comprar esses contungo aqui, vou reforçar a costura, porque tem que reforçar. Até as calças cumpridas, meu povo. Não teve muito tempo que a minha filha passou um vexame com a calça que descosturou. A parte de trás, a costura que vem, que se chama cavalo. Todinho, todinho, todinho. A sorte que ela tava com brusa de manga comprida, brusa de frio, e ela amarrou na cintura. Porque já pensou? Hein? Já pensou, meu povo? Que situação. Pra uns aí andando um, ninguém quer saber. Cada doido com a sua mania, né? Mas já pensou alguém na rua falando, dona, dona, a senhora tá com o vestido descosturado atrás e tá aparecendo, é tudo. Você já pensou, gente? O que que eu ia fazer? Eu ia... Ou eu, ou uma das duas. Ou eu ia desmarrar, ou desmarrava. Ou eu ia desmaiar, entenderam? Ou eu ia rir muito. Um desses dois. Eu acho que eu ia rir era muito, viu? E ainda tinha que chegar, ainda comprar uma roupa pra pôr, né? Sem ter. Ai, meu Deus do céu. Mas não é fácil, não. Agora lá tá eu. Vai lá, vai eu costurar o vestido na mão, né? Porque eu não tenho máquina. Ai, meu pai eterno, viu? É cada doido, viu? Tem doido pra tudo. Aí, ó. Sabe o que que eles fazem isso? Pra gente passar vergonha na rua, no centro. Ir lá na loja e comprar sem poder. Outro pra pôr. É uns cães mesmo, viu? Eita, nós. É máfia pra tudo quanto é lado, meu povo. Ai, ainda tô com as brusas aqui de frio. Olha esse casaco, resolvi deixar ele aqui. Que esse casaco me acompanha há anos e anos. Esse casaco foi quando eu conheci o meu marido. Ou seja, era dele, né? Era dele. Naquela época muito frio, mais frio do que hoje em dia. Na época era... Não sei se era a época do real... Não, real... Real é o que nós temos hoje. Não sei se era tempo do cruzeiro... Ou cruzado... Foi tanto o nome do nosso cruzado aqui. Nosso real. Que já mudou que eu nem lembro. Mas só sei, meu povo, que era dinheiro. Aí, ó... Pro marido não serve mais, não. Mas pra mim, esse casacão serve que é uma beleza. Cor de burro quando foge. Certo? Mas... Ele esquenta no frio, minha amiga. Porque, ó... Meus amigos. Porque no frio não existe moda. É ou não é? Eu, pra mim, não existe moda nem no calor e nem no frio. Faz uma era que eu não compro uma roupa. Olha só. Aí teve um dia, meu povo, que eu tava numa crise, numa situação de Jó. Eu tava igual o Jó. Sem dinheiro pra nada. As crianças chorando, querendo comer alguma coisa diferente. E eu lá tá eu, meu filho. Meus amigos. Marido desempregado. Eu também. Na época, trabalhando de diarista. E quase não aparecia serviço diarista pra mim fazer. Ô, meu Deus. Foi uma situação. Como pra muitos hoje também tá, né? Porque o nosso Brasil nunca teve melhoria no... Como é que chama? No salário, né? Que ganha. Aí, quando contava de diarista, meus amigos. E quando falava de casa de família, era trocar de moedinha, na verdade. Aí, um dia, eu... Me deu, assim, um estalo na minha cabeça. Eu tava precisando de... Nossa. Demais. Nada. As panelas tudo de cabeça pra baixo. Ô. De boca pra baixo. A gente tá risada hoje. Mas é questão de chorar, meu povo. Aí, me deu aquele negócio, assim, na cabeça. Faz anos. Faz tempo isso aí. E as minhas crianças eram um pouquinho maiores do que os meus netos hoje. Aí, eu fui lá no guarda-roupa lá. Comecei a mexer nos contungos. Os contungos, meus amores. É roupa. Roupa. Roupa véia. Aí, tem sempre uns macacãozinho de bolso. Uns vestidinhos brusinha de bolso. Calça comprida. Aí, comecei a futucar, 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 futucar. Aí, quando penso que não, resolvi mexer nos bolsos dessa jaqueta. Desse casaco, né? Não é jaqueta, não. É casaco. Aí, ó. Tinha esse zíper. Tinha não. Tem, né? Aí, eu comecei a enfiar a mão nos bolsos. Enfiei a mão nos bolsos. Por aqui, né? Que tem bolsa aqui, ó. Tá meio escuro, porque eu tô dentro do guarda-roupa, hein? Olha só. Aí, ó. Vim aqui, meu povo de Deus. Quando eu enfiei a mão, que eu puxo. Uma nota de cem, de cem cruzeiro, ou era cruzado, não me lembro. Sei que não era real, como hoje era o dinheiro. Sei que não era. Mas, meus amigos, pense você na felicidade que essa menina, como diz o meu querido Kojak, me chama. Essa menina ficou muito feliz, mas ficou feliz. Mas eu pulei. Eu gritava aí, junto com as crianças. Eita! Eita, achei dinheiro! Achei dinheiro! Agora vamos comprar o que comer! Aí, peguei os dois, fui no... As duas, que é duas meninas, né? E aí, fui no mercadinho, meu povo. Pertinho da minha casa, onde eu morava. Onde eu morava. Não é onde eu moro, não. E aí, fui lá, comprei bolacha, comprei suco, comprei banana, comprei maçã, comprei tudo que vocês podem imaginar, meu povo. Olha só, quanto tempo estava aquele dinheirinho ali escondido. Eu acho que eu devo ter feito alguma faxina na época e guardei aquele dinheirinho para uma necessidade para mim não gastar e esqueci do dinheiro. Quase perdendo a validade. É, meu povo, eu dou risada hoje, porque o negócio foi feio. E eu não vou dar fim a esse casaco, mas nem para o decreto. Só se alguém, eu vou pôr ele a leilão. Eu vou leilear este casaco. Tenho, acho que, mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Porque eu já estou com 37... Vou fazer 40 anos de... Que eu conheça o meu marido. O ano que vem. O ano que vem. Faz 40 anos. Que nós temos esse casaco. Eu, né? Eu. Porque ele tem muito mais antes, né? Porque quando eu conheci ele, ele já tinha esse casaco. Aí, aqui tinha um cintinho. Aqui dentro era forrado. Com esse material aqui. Era quente pra burra. Aí, o de dentro ficou apertado e o de fora ficou folgado. Mas, olha, isso me deu... Vou começar a juntar dinheiro aí de novo, viu? Espero que eu não esqueça. Pois é isso, meus abençoados. Então, hoje eu resolvi fazer esse videozinho aí. Da arrumada, da organização aqui da minha roupa. Da minha roupinha. Entendeu? Aí, eles também bagunçaram esse lado aqui também. Organizei, que é mais brusa de manga comprida. Alguma coisa de frio. Muitas coisas eu já tirei do frio. O casaco, assim, mais grosso, né? Que não dá pra usar nessa época aqui. Pra desocupar um pouco o guarda-roupa. Por que que mulher janta tanta tranqueira, tanto pano, né? E não quer desfazer porque faz falta. De repente, precisa de um. E todos tá dando, né? Fora o saco que eu dei já embora. Ah, mandei pro Pernambuco. Que lá as pessoas também precisam, né? Já mandei um saco. Uns dois sacos pro Pernambuco. Pra doação pra lá. De calçado, de roupa, de calça comprida. De tudo quanto é coisa. Tanto meu, como das filhas. Porque é assim, né, meu povo? A gente não pode jogar fora. A gente tem que passar pra quem precisa, né não? Então, é isso aí, meus abençoados. Hoje, até que vocês não estão ouvindo barulho. Porque as crianças tão lá na garagem. Eu passo a chave lá no portão. E eles ficam aí, esparramam todos os brinquedos. Não vou lá mostrar porque agora tá tão uma frescura, né, meus abençoados? Com esse negócio de YouTube brecando tudo. Inclusive, quero comentar do vídeo que eu coloquei aí. Das minhas... Do meu neto e da minha neta fazendo escovação. Na verdade, ensinando, né? Porque tem criança, meus abençoados, que é um perrengue pra escovar os dentes de manhã. Pra escovar os dentes após as refeições. E a gente tem que incentivar. Aqui também as escolas incentivam muito, assim, as crianças levarem os estojinhos de pasta, de dente, de escova, né? Toalhinha pra tá, depois que tiver fazendo as merendas, lavar, né? As dentárias pra não estragar. E isso é muito importante. Após o YouTube não bronquiou os comentários, meus abençoados? Após bronquiou. E a minha... Eu nem sabia. O meu amigo Kojak, do Japão, que foi... Vai lá, vai lá brincar com a sua irmãzinha. Não pode vir aqui não, que a vovó tá fazendo o vídeo. Vai lá, vai lá, vai lá brincar com a sua irmãzinha. E aí, quer vir aqui, né? Que ele gosta de aparecer nos vídeos. E aí, ele falou pra mim que assistiu o meu vídeo. E que não deu pra comentar por conta que tá bronquiado. Então, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né, meus abençoados? É, tem tanta coisa aí errada, né? Tanta coisa, tanta gente metendo sarrafo nos outros YouTube, nos outros canais. Que, pra ver se... Eu acho que falar mal das pessoas, eu acho que cresce muito o canal, viu? É que eu não é o meu hobby, eu não nasci pra isso. Pra falar mal, nem fofoca, né? Eu acho que não nasci pra isso, não. Acho não, tenho certeza. E aí, por isso que não sai do canto, né? Mas vai fazer esses vídeos aí, metendo sarrafo no povo, que olha o negócio, o joia vai lá em cima, meu povo. Agora a gente, coitadinho, se mata pra dobrar roupa aqui, não sai do canto. Ô, Jesus! Então é isso aí, meu povo de Deus. Fica aí com a minha organização das roupas das crianças. Criança, né? Como eu já falei, aqui é meinha, calcinha, cuequinha. Das crianças ali, arrumei ali, ó. E enfiei ali, tudo atrás do meu... Ali, ó. Tudo atrás, pra as crianças não verem, senão eles não é capaz de bagunçar de novo. Mas só que se bagunçar de novo, o chinelo vai cantar. Eu já falei que o chinelo vai cantar. Porque ninguém merece, viu, meu povo? Vou ser cansado, organizar as coisas que já tava tudo organizado e essas crianças me bagunçar. Tá certo, meu povo? Fico aí, espero que vocês gostem. Dê seu joinha, vá lá no sininho, ativa o sininho. Comente, que eu adoro ir lá nos comentários e ver o que vocês acharam do vídeo, tá certo? E até o próximo vídeo, assim, querendo o nosso Deus. Não apareci nesse vídeo, porque eu tô com a cara aqui daquele jeito. Muito bonito, viu? Muito bonito. E pra falar a verdade, eu tô com a roupa... Ainda tô de pijama, ainda tô de roupa de dormir. Porque a gente tá em casa mesmo, né, meu povo? A gente vai ficar se arrumando pra quê? Não diga. Pra ir pra pia, pra ir pro tanque, pra ir pro fogão. Não dá, né? Então é isso aí. E fique com Deus aí. Um final de semana abençoado. Um início também maravilhoso. E até o próximo vídeo, né? Como eu já falei. Assim querendo o nosso Deus.